E do Egídio Brito, na Secretaria de Saúde, nós vamos lá para a avenida João XXIII, onde está o Francisco Lima. É o seguinte, diz que lá tem um boeiro, um boeiro da GESPISA, que desde sábado passado está atrapalhando o trânsito e parece que também o cheiro lá é um mau cheiro insuportável. Vamos com o Francisco Lima, que está lá. Boa tarde. Fala, Chico Lima! Fala, Chico Lima. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É esse aqui o local onde a GESPISA fez a intervenção. Aqui teve uma queda de uma rede coletora de esgoto ainda na semana passada. Por isso, criou-se aqui uma grande quantidade de entupimentos nessa rede, criou-se aqui também um grande mau cheiro, uma vez que toda a água servida, água não tratada, de esgoto começou a acumular aqui na avenida João XXIII, a GESPISA começou a fazer essa obra na semana passada e hoje pela manhã veio concluir. A gente esteve aqui para ver de perto como foi. Vamos ver. O trabalho começou no último sábado na avenida João XXIII, na zona leste de Teresina, e somente hoje foi concluído. A rede coletora de esgotos da região, formada por essas manilhas de concreto, cedeu por causa do acúmulo de gases e da falta de manutenção. O sistema tem quase 20 anos, foi implantado em 1996 e agora, com o problema, o concreto foi substituído por canos de PVC. Por causa da obra, esse acesso à avenida Raul Lopes está interditado. E mesmo com o fim da intervenção, vai continuar bloqueado até que a pavimentação seja totalmente reposta, o que deve acontecer até o final dessa quinta-feira. É, Mandeu, essa é a previsão da GESPISA, né? Aqui, como a pavimentação foi retirada para que os canos pudessem ser trocados, tudo isso aqui teve que ser quebrado e o acesso da avenida João XXIII para a avenida Raul Lopes, né? Para quem está vindo nesse sentido centro, zona leste centro, esse acesso foi bloqueado. A gente pode ver aqui, ó, todo o pavimento teve que ser retirado, a gente pode... Ali, vou mostrar aqui, JR, olha. Tudo isso aqui do asfalto, essa parte do asfalto foi retirada e esse acesso aqui, para quem vem da João XXIII, foi bloqueado. Então, as pessoas, os condutores teriam que fazer uma volta ou dar a volta lá pela zona norte para pegar a ponte novamente e poder entrar ou antes de chegar aqui no acesso. Então, como a GESPISA bloqueou esse acesso aqui, está tendo muita gente, Amadeu, que está simplesmente subindo o canteiro. Eu não sei se a gente vai poder ver alguém aqui agora. Está subindo o canteiro, passando por cima ali, ó. A gente pode ver que o cone... Ó, vai entrar um carro ali, desistindo. Não sei se ele vai entrar. Está sendo muito comum. Os carros vêm e entram e costumam andar. Agora, olha só, vai entrar pela contramão, Amadeu. Olha, não tem nenhuma sinalização aqui, não tem um agente da S-Trans para poder punir essas pessoas. Pois não, Amadeu. Ele lhe viu, pensou, foi, voltou. Ele disse, não, quer saber? Lá vou eu mesmo. Tum! E entrou. Olha aí, ó. E esse não é o único, não é, Chico Lima? Outros fazem esse mesmo roteiro equivocado. De maneira nenhuma. Tem outro entrando agora, Amadeu. Olha, a gente passou aqui, a gente está aqui uns 20 minutos, 15 minutos. Muitos, muitos carros estão fazendo a mesma coisa. Esse, ó, ele ainda está andando aqui por cima do canteiro. Vai pegar essa via bloqueada. Muitos deles estão pegando a contramão mesmo. A gente sabe que essa área aqui é complicada porque descendo ali tem uma rótula, um balão. Logo ali na frente fica difícil para fazer a manobra. Olha aí, ó, motoqueiros passando também, motociclistas. Tem outro carro querendo entrar ali. Realmente, estava sinalizado, tinha sido fechado aqui, mas a gente pode ver. Os cones estão no chão. Olha a combo, olha a combo aí, ó. Olha aí, ó, o caminhão passando, vindo na direção contrária. Meu Deus, terra sem lei aí, hein? Terra sem lei, Chico Lima. Terra sem lei, Amadeu. Aqui, os construtores, né, que estavam aqui, a construtora responsável, disse que a partir de agora à tarde vai voltar a fazer a pavimentação que até amanhã ela deve estar construída. Até mais enquanto isso... Ó, tá passando aí todo mundo, aquela história, ô Chico Lima. Porteiro aqui passa um boi, passa uma boiada. Porque derrubaram, não foi o cone? Tinha cone aí, acho que foi pro chão, né? Tá ali no chão, ó. Estava... Estava... O movimento só precisa ser concluído até amanhã, Amadeu. O encanamento já foi trocado, já tá tudo ok. Precisa agora é só cobrir. Deve ser concluído até amanhã, mas como a gente vê que muitos carros estão passando ali por cima e ainda não foi coberto direito, pode ser que prejudique o encanamento novamente. Ali tá afundando já, onde já tinha sido coberto. É verdade. Agora o detalhe também, né, Chico Lima, que os telespectadores, quando nos ligaram falando dessa situação, reclamaram do mau cheiro. Agora que foi... O encanamento foi consertado. Esse mau cheiro acabou? Acabou, acabou. A gente esteve conversando com os funcionários do posto de gasolina aqui próximo, que era quem estavam realmente sendo os mais prejudicados. Eles, inclusive, tiveram que usar máscaras durante uns três ou quatro dias, Amadeu, porque o cheiro estava muito forte. Mas hoje, esse cheiro, ele foi extinto depois que a GESPESA conseguiu concluir aqui esse trabalho de reconstrução da rede de coletora de esgoto que havia cedido por causa de gases. É uma rede antiga, colocada em 1996 e nunca tinha sido... nunca tinha passado por uma manutenção. Então, por isso, acabou cedendo, o cheiro ruim ficou, ficou muito sujo aqui também, muito esgoto jogado na Jovem de Três. Mas esse problema já foi solucionado. Agora tem que se cobrir a estrada aqui, o acesso à Avenida Raul Lopes, Amadeu. Obrigado, obrigado, Chico Lima.